Grupo Lentedigital.com.br Alô, minha galera! Boa noite, boa noite, minha gente! Está começando agora esse mais novo programa do Grupo Lentedigital de Comunicações. É isso aí, de Fortaleza para todo o mundo, Destaque Digital Condigal. Todas as quintas-feiras, às 20h, aqui, direto desse estúdio maravilhoso do Grupo Lentedigital. Estou muito feliz de estar aqui nessa casa maravilhosa, você que está em casa curtindo. Compartilhe agora, compartilhe agora nas nossas redes digitais. Grupo Lentedigital de Comunicação no aplicativo Rádio Lentedigital e no site www.lentedigital.com.br Isso aí, avisa para os amigos, avisa para a vizinha, avisa para todo o mundo que o nosso programa já está começando. Solta a musiquinha aí, solta a musiquinha para a galera entrar no clima. Solta aí! Entra! Entra no clima, afasta tudo, porque hoje temos convidados para a live especiais que estão estourados, estouradíssimos. São destaques na internet e em todo o Brasil. É isso aí. Aqui no nosso espaço cultural, aqui no nosso destaque digital, vai passar todo mundo que faz a cultura na nossa cidade, no nosso Brasil, com música, teatro, dança e muito mais. É aqui, todas as quintas-feiras, às 20h, no Grupo Lentedigital de Comunicação. Vamos lá, e para começar, ele que está estourado em todo o Brasil. Se liga que ele é estouro nacional. Claro, claro que logo no início, começando o nosso programa, já dando boas-vindas a esse nosso novo programa, Destaque Musical, tem ele, tem ele, Luiz Salvatore, ao vivo aqui para a gente! Simbora, meu amigo legal! Tamo junto! Luiz Salvatore! Tamo junto! Diretamente! Vamos lá, só! Destaque Digital! É sucesso! Bora, meu amigo Daniel! Destaque Digital! É assim, ó! E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido e que tá dando sorte Se é escondido e que tá dando sorte Precisa saber O amor só tem que ser vivido Eita menino musicão Eu nego até a morte Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido e que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que Só tem que ser vivido, menino Papoca legal Papoca legal Nesse novo programa Eita menina Web TV Lente digital Que massa E aí Luizão Bem-vindo aqui Ao nosso programa Destaque digital Claro Vamos bater agora Um papo bem gostoso Com o Luiz E aí Luiz Gratidão Você aqui com a gente Logo nessa Na estreia Que coisa boa A galera pediu Você que é um dos artistas Está estourado no momento Não é isso? Pois é Coisa boa Quero lhe parabenizar Por estar nessa família Da lente digital Coisa boa E nosso amigo Daniel Furtado Glaucineide Furtado Inclusive aqui O Daniel tá aqui Na técnica ali Fazendo aí Nosso diretor Nosso diretor E a direção É um grande prazer Estar participando Da sua estreia Coisa boa Aqui nessa casa Que é a nossa casa Que até inclusive Também aí Eu vou estar estreando O meu programa também Fiquem ligadinhos Que aqui nós somos Parceiros de apresentadores E estamos estourando Já já vamos falar Sobre a novidade Com certeza É isso aí Mas estou muito feliz De sua presença aqui conosco Conte um pouquinho Do Luiz Como começou a carreira Como é que foi Para chegar Até onde está Conseguir chegar Até esse momento De muita alegria A estrada é longa Apesar de eu aparentar Ser novo Vamos dizer assim Mas aí a estrada É longa Para chegar Onde eu estou hoje Também não estou estourado Mas o objetivo é esse E até então Comecei desde criança Meu pai é músico E ele tinha bandas Inclusive o nome da banda Era L Besson Ele tinha Tinha uma banda completa Todos os instrumentos Lá em casa Era sempre festa Sempre com música E eu desde pequeno Comecei a subir lá na bateria Para bater Coisa de criança Então nasceu no berço musical Já nasci no berço musical Mas só Com uns 11 anos Mais ou menos De idade Que eu comecei a pegar No violão Os primeiros acordes Iam ali E nunca tive Assim Um professor Para estar me ensinando Acho que foi É de sangue mesmo Foi ali E fui aprendendo Devagarzinho E aí foi Bandas E até hoje A gente não para Coisa boa E você Passou pelo pop rock Não é isso? Exatamente Minhas primeiras Minhas primeiras Passadas Foi a primeira Na parte pop rock Tinha uma bandazinha De pop rock A gente tocava A gente tocava Em programa de TV Aí Depois Eu mudei Não Porque eu faço Todos os gêneros Eu gosto de Sempre mesclar Nos locais Onde eu vou tocar Sempre uma pessoa Pede um pop A gente vai lá E faz Hoje Eu estou no lado Mais forró Como foi essa mudança De ritmo De gênero Musical Falei para a gente A mudança de ritmo Foi que sempre O povo falava Luiz vai tocar forró Luiz vai tocar forró É sempre assim Sempre assim Até o teu nome Vai para o lado do forró Que é o Luiz Gonzaga Nosso saudoso Luiz Gonzaga Que até então A galera falava Luizinho Luiz Respeita Januário Aí Então vamos para o forró De tanta galera falar E aí fui para o lado do forró E graças a Deus Está dando certo E aí Você vem seguindo A linha Também do sertanejo Não é isso? É A gente faz Que é o momento É com certeza O forró O sertanejo O piseiro Também está em alta Um pouquinho do pop rock O MPB A gente vai levando É isso aí E tem assim Alguns CDs já gravados Está preparando Como é que está A vida musical? Tem os CDs gravados Mas é com outras bandas Mas só que Foi o tempo pop rock Mas hoje Eu estou trabalhando Mais a questão De algumas autorais minhas Pelo menos eu acho que umas duas Posso ser que saia aí Breve Se Deus quiser Certeza E trabalhar mais um pouco Essa parte Até tenho Mas aí eu estou vendo aí A questão financeira Direitinho para fazer Um trabalho bacana Massa, massa Então quem quiser também Patrocinar esse trabalho Esse projeto maravilhoso Já já O Luiz vai dar As redes sociais dele Pronto, com certeza Pode chegar junto Porque aqui é um garoto De muito talento Não é isso Luiz? Juntos É isso aí E ontem Estivemos lá Você participou Eu também participei Do grande festival Que teve aqui em Fortaleza Como foi participar Desse festival para você? O festival Sempre Abre É o seu primeiro? Não Não é o meu primeiro Olha aí Não foi Na verdade Não foi o meu primeiro Teve outros festivais Inclusive eu já participei De uns festivais Que duas vezes Eu fui bicampeão Ganhou até um violão Também era A premiação Era um violão E E nesse agora A gente está indo aí Para ver se A gente Consegue alguma coisa Se Deus quiser Com certeza As portas vão se abrir Com certeza E os festivais Ele sempre vai Fazendo você Conhecer mais pessoas Ter amizades E isso também Que é o mais importante Também E contatos E além da música Você vai estrear Um programa aqui na casa Fala um pouco Desse programa Que vai estrear Com certeza As novidades Que vem aí Vai vir muita novidade Galera Fiquem ligadinhos aí Certo Que Essa casa Lente Digital É É a nossa família Agora Né, Degau Com certeza Estamos estreando Esses programas Chegamos de Malicuia Chegamos de Malicuia Chegamos de Malicuia Papai Daniel Tem que aguentar É Inclusive Já vou estar gravando Já aí Os primeiros programas E fiquem ligadinhos Que Daqui a pouco Né O nosso Programa Vai estar No ar aí Para vocês Tá vendo Coisa boa Olha só Diz uma coisa aqui Para a gente A sua inspiração musical Cantor Quem você se inspira Assim Pronto Minha inspiração É Hoje Né Eu vou mais Pelo lado Mesmo aí Do forró Né Pela história Aí do Luiz Gonzaga Né Hoje Agora Antigamente Eu me inspirava Muito No Dinho Não Pela questão Do Porque ele tocava Rock Certo Mas pela pessoa Dele Né Porque ele Mostra No tempo Que ele tocava Ele mostrava Para as pessoas Não desistirem Dos seus sonhos Né E até inclusive Ele fez um vídeo Era uma coisa Dele Fazer um show Na própria cidade dele E recusavam Né E inclusive Ele batalhou Conseguiu Ficou conhecido E foi lá Fazer o show No local Onde ele queria fazer E lá No meio do show Ele parou E falou para todo mundo Você que sonha Com alguma coisa Vá lá E batalhe Que você vai conseguir Por quê? Porque eu Hoje estou aqui Meu sonho era tocar aqui E eu estou tocando aqui Não desistam Todo mundo sabe desse vídeo Eu sempre vejo esse vídeo Eu me inspiro muito Para a gente não desistir Dos nossos sonhos Também sempre falo isso Para as pessoas Né E a galera que está em casa Falando em sonho Né Que você que tem um trabalho Que fez Algum CD Um lançamento de um livro Né Os compositores também Nosso espaço está aberto Para vocês também Para vir mostrar aqui Ok A sua arte Aqui no nosso destaque digital Pode entrar em contato Com a gente Entre em contato Com a Hanna Nas nossas redes sociais No site Olha só No site www.lentedigital.com.br Tá certo É isso aí Olha só A galera do Jardim Guanabara Barra do Ceará Está ligadinho aqui com a gente E está pedindo Para cantar mais Então vamos embora Então gente Afasta esse sofá da sala E vamos curtir Mais Luiz Salvatore Vamos embora menino Ao vivo com a gente Eita Destaque musical Para vocês Uh Vamos embora Te perdoar não quer dizer Que eu vá voltar E superar não quer dizer Que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Eita menino Esse é o Estouro Nacional Luiz Salvatore Aqui Destaque digital Pra vocês No nosso programa de estreia Bom demais Uh Simbora menino Grupo Lente digital O mundo tá ligado na gente Te perdoar não quer dizer Que eu vá voltar E superar não quer dizer Que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Eita menino É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem contato corporal Vivaço aqui com a gente É bom demais Olha só Galera que tá aí Em casa Compartilha Compartilha com os amigos Ok? Avisa todo mundo Que tem esse nosso novo programa Destaque digital Todas as quintas A partir das 20 horas Ok? É o nosso encontro marcadinho aqui Entra no nosso site também www.grupolentedigital.com.br E também baixe o aplicativo Pra escutar Olha Pra escutar aquele rádio De qualidade É O aplicativo é Rádio Lente Digital Ok? Já tem o nosso aplicativo? Você? Com certeza Com certeza Não sei o nome da casa É isso aí Tem que ter Se tem o papai Daniel Briga Ô Luiz Mesma coisa O movimento do sertanejo O que é que você acha Que tá precisando Aqui em Fortaleza Pra poder dar aquele salto mais alto Entre os cantores, né? Estão surgindo O que é que tá precisando Que você acha Na sua opinião Pros mais É Os anonimatos Que estão surgindo agora Você acha que a galera do sertanejo Em Fortaleza Tem aquela união Tem aquela força? É Por um lado Alguns sim Por outros não Porque tem uns que Que Querem Tomar o teu espaço A gente sabe que tem A gente é músico A gente sabe que tem Realmente Acontece isso realmente, né? Que é muito difícil A gente tá com Com pessoas Que realmente Às vezes Querem te ajudar A gente sabe que tem Não tô generalizando Mas a gente sabe que tem Nesse meio musical A gente sabe que tem É isso aí Olha só A gente quer te agradecer Quero te agradecer Toda casa também Toda produção Do nosso Destaque Digital Deixa aí tuas redes sociais Pra gente Pronto Quero que agradecer Anota aí Quero que agradecer De estar estreando aqui Com você Nesse seu programa Novo aqui na Nova Casa Parabéns Quem não me segue ainda Vai lá no Instagram Arroba Luiz Salvatore Oficial Certo? Chega lá no YouTube Luiz Salvatore Oficial Vem lá no Facebook Luiz Salvatore Chega junto Que nós estamos lá Em breve seu programa Aqui na casa Em breve Já já Fiquem ligadinhos aí Coisa boa Quer deixar o contato Algum contato Um contato aí Um contato pronto O contato bem lembrado É 859 9997 4416 Leva Luiz Salvatore Até pra lua Leva o meu abraço Meu carinho A toda a sua família Ao seu pai Tá bom? Tô aguardando ele aqui também Porque ele é destaque É sucesso Vem pra cá Tá certo? Vamos terminando Sua participação Com mais uma música Luiz Salvatore Valeu meu amigo Vamos embora Simbora Será que é isso que estou vendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi não mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que estou vendo Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi não mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Só existe amor Tamo junto Eita menino Valeu Luiz Valeu meu amigo da história do nosso programa Destaque digital E aí meu mundão Já estamos de volta Com a segunda parte do nosso programa Então Você tá gostando Tá gostando Compartilha Compartilha com os amigos Compartilha com toda a família E é isso aí Hoje é só estreia Hoje é estreia do nosso programa Destaque digital Todas as quintas-feiras Às 20 horas Aqui Direto dos estúdios Da Lente Digital Pra todo o mundo Tá bom? Entra aí no nosso site também www.grupolentedigital.com.br E também escute aí a nossa rádio Fique ligadinho na nossa rádio Baixa o aplicativo Agora Agora, agora O aplicativo Rádio Lente Digital Tá bom? É isso aí E aqui a festa tá boa demais Já tivemos o Luiz Salvatore Que foi um sucesso E a galera tá gostando Muito, muito, muito Quero mandar um alô especial Ao Rui Lá em Portugal A galera de Portugal Um beijo Agora acompanhando A Lente Digital Grupo Lente Digital É sucesso É sucesso Carinha Araújo Um beijo pra você Marlene Santos A turma da Lagarta Também ligadinha A Tânia aí No Conjunto Ceará O Eriton Aqui no Jardim Guanabara Todo mundo ligadinho E mandar um beijo especial A grande produtora Cuca Mesquita E ao Cacá Mesquita Tá bom? Vamos de mais música Porque ele está aqui Claro Logo na estreia Olha aí Ele tem 30 anos de carreira Começou cedinho Cantando forró Começou numa fábrica de castanhas Já já vamos saber Que história é essa, hein? E Tá aqui nas paradas de sucesso É destaque digital, sim Destaque Em todos os lugares Com vocês Tegas Moreira Vamos curtir Amigos de Cal Prazer em estar com vocês Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Leite Digital Gigao Depois de você Não amei ninguém O meu coração Só ficou você Vem que eu estou aqui Quero te abraçar Me dar o teu calor Dizer que ainda estou apaixonado por você Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Venha comigo que eu te quero Me ame como antigamente Me tomando um beijo gostoso Naquele que me deixa quente, quente Eu estou aqui pegando fogo Incendiado por você O meu desejo me enlouquece Estou morrendo de prazer Amor, amo você 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 Venha comigo que eu te quero Venha comigo que eu te quero Me tome como antigamente Me toma no beijo gostoso Naquele que me deixa quente, quente Eu estou aqui pegando fogo Incendiado por você O meu desejo me enlouquece Estou morrendo de prazer Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor 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 Amor, amo você Amor, amo você Lente digital Pega as moreiras, chega mal Sinta-se em casa aqui com a gente Prazer imenso, mais uma vez nessa casa, tá certo? Hoje é a estreia, mas devo dizer aqui a vocês, gente, que eu estou aqui Estou em casa O nosso querido diretor, o produtor musical aqui de toda essa lente digital Amigo Daniel Furtado Maravilha É uma benção de Deus É isso aí Fala um pouquinho aí, Pega as moreiras Rapaz, que história é essa? Que a galera me falaram que você começou sua carreira, né? Cantando, foi descoberto cantando em uma fábrica de castanha Mas, pois é, dentro de uma fábrica de castanha Como foi isso, diga lá? Na época estava tendo um movimento por nome cipate Chegaram lá no recinto perguntando quem que ele sabia contar piada Quem que sabia cantar, fazer alguma coisa E eu fui, numa dessas, né? Foi a semana inteira, eu fui tirando o primeiro lugar como calor Ganhamos lá, ganhamos lá um troféu lá para aquele momento E a partir daí eu ouvi falar no show da praça Você já observou que, com todo tipo de entrevista, qualquer evento musical, a gente tem que falar no show da praça? Claro Não é isso? Foi lá que nós começamos Onde nós começamos Então, diga lá, foi assim que eu comecei a minha carreira, né? Nisso, fomos para o show da praça Aí, do show da praça, a minha primeira banda profissional Isso, tem sempre a primeira banda, né? Então, a banda profissional foi a banda Apache Cantou com o Dejelande, na época? Olha, a Dejelande, quando eu cheguei lá, ela já não se encontrava lá Mas, a partir daí, veio desenrolar, vinheram outras bandas, né? Teve uma banda que, inclusive, aqui no bairro onde nós estamos, aqui Bem próximo, aqui no Álvaro N Banda Terra do Sol Que foi uma escola, uma escola para mim E nisso, veio outras bandas, né? Tipo, Gaviões do Forró Veio Balai de Gatos Veio Gatões do Forró, do Grupo Forró Maior Foi onde você estourou, né? Onde veio realmente o negócio acontecer, que foi uma escola Ela teve a maturidade musical E, sem falar, na grande construção de grandes amigos Grande construção de grandes amigos, né? E nisso, Odigal A partir daí, tem outras bandas que não poderiam ser diferentes, né? Com certeza Mas, eu costumo dizer nas minhas entrevistas, quando me perguntam Que eu nunca fui aquele músico, aquele cantor Que ficasse pulando sempre, assim, de banda em banda Eu fui mais estabilizado Com certeza Você tá entendendo que fui mais estabilizado É por isso que hoje é sucesso Até hoje Mas, Tegas Diante de tantas bandas, né? Tem sempre uma que a gente carrega no coração, né? A gente traz no coração mesmo E eu tenho certeza Que uma delas é o Gatões, né? Pois é, Odigal Como eu falei, né? Depois que teve a banda Pache, né? Que foi uma breve passagem Passaram-se os anos, né? Aí eu comecei a tocar em bandas locais Aí depois que, em 95 pra 96, aí o negócio aconteceu Era o grande sonho da minha vida, né? Era que era tocar realmente numa banda profissional Fazer parte dessas transmissões Na época FM Tropical FM Capital Cantar no Palácio do Forró O final do Palácio do Forró Paulo de Ará E outros mais Que hoje em dia, infelizmente, não existem mais, né? Então, esse foi o grande Foi a grande Então, grande importância musical para mim Como eu falei Construí grandes amizades que se donam até hoje E um abraço todo especial A todo pessoal que faz parte do grupo Forró Maior Seu Assis Pós-Sidônio, né? Maravilha Pode falar, Daniel Fondado? Pode falar aqui? Pode Assis Pós-Sidônio, né? Ele também é destaque digital Destaque digital É sucesso É um dos grandes mentores Juntamente com Com o O proprietário do Mastro Escolete, né? O Amanel Gugel Que também, né? Me recebeu na sua casa lá uma época Com Balai de Gatos Na banda Balai de Gatos O proprietário Chiquinho do Forró Na qual é outra Joia preciosa aqui Um dos grandes compositores aqui de Fortaleza Inclusive tem uma música do Balai de Gatos Que estourou na Na voz do Rômulo Rômulo César, né? Que é aquela mais Vem, vem E dá uma Foi a primeira música que eles Do Balai de Gatos Estourar É, do Balai de Gatos Lembra? Na época era o Rômulo e a Francilene Que era do Cavalo de Pau É, na época dos gatões Voltando aqui pro Os gatões do forró A música que Infelizmente quando a banda acabou Que tava estourada Era Era pra fazer miau-miau Como é que é? Pra fazer miau-miau Ah, essa estourou, né? Canta aí só um trechinho pra gente Eu já tentei, mas não consigo Meu caro amigo Eu vou lhe contar Quero sua atenção Quero sua razão Porque eu vou falar Sei que tudo demais é veneno Só que esse veneno Nunca me fez mal Toda noite A minha gatinha Vai lá pra casa Bonitinha Pra fazer miau-miau Olha a história Pra fazer miau-miau Eu, pô, miau-miau As músicas daquele tempo A maioria eram assim, né? Então, eram músicas inocentes Tinha um conteúdo mais E hoje em dia não tem mais, né? É o que tá faltando Diga, eu tava torcendo Que você entrasse nesse assunto Colocando aqui em pequenas palavras Você fez até aqui uma pergunta Pro outro participante Pro Eu esqueci o nome do rapaz Luiz Salvatore Salvatore, porque eu ia chamar de Salvador Por isso que eu fiquei aqui Esperar que alguém sofre O que falou pra mim aí? O Salvatore E você perguntou Você fez uma pergunta muito parecida pra ele Em relação a como é que tá A questão do sertanejo Enfim, colocando tudo num só pacote, gente Infelizmente A nossa musicalidade A nossa música no geral Quem tá chamando hoje Essa música de forró que tá tocando Não é forró O negócio tá muito, muito, muito Longe de ser forró Tiraram a nossa identidade Luiz Gonzaga ficou lá no esquecimento Infelizmente o negócio tá mais eletronizado O sertanejo não é mais sertanejo E é isso Poucas bandas lembram, né? E é isso aí E agora você tá com um novo projeto Pois é, Edgar Eu vim conversando com uma pessoa que veio me deixar aqui Eu disse o seguinte Olha, eu deixei, tá com 20, 30 anos que eu deixei de cantar secular Hoje eu tô com um novo projeto musical, né? Música evangélica Mas nem por isso eu me desliguei dos meus amigos Onde tem evento eu vou Não é necessidade de eu fazer coisas erradas Não estou generalizando, tá bom? Então pro bom entendedor, né? Sem acepção de religiosidade Jesus é bom e o diabo não vale um bombom Vamos nós Vamos nós Então vamos mostrar um desses sucessos pra gente agora Beleza Essa aqui eu acho que é o título dessa música O amor que ressuscita vem de Deus, né? Composição sua Composição minha, tá bom? Faz parte do nosso segundo trabalho Que tem por título Sou grato a ti, Senhor E espero que vocês gostem, tá bom? Pegue as moreiras aqui no Destaque Digital Vai! O amor que ressuscita vem de Deus Foi por esse amor que renasci dos mortos Foi por esse amor que renasci de novo Após quatro dias dentro de um sepulcro A família chorava no luto Marta, minha irmã, desesperada Quem sabe se algum parente seu Ou até mesmo você se sente enterrado Porto derrotado sem saída Aqueles que te amam choram com você Já fizeram de tudo pra te socorrer Mas o amor que ressuscita vem de Deus Marta sofreu, chorou ao ter me sepulcro A chapa que tudo estava acabado Esqueceu o amor de Deus E esse amor é Jesus que também chorou Logo em seguida perguntou a Marta Se tu creres verás também a glória de Deus Se tu creres verás também a glória de Deus acontecer Jesus clamará ao Pai pelo amor que vem por ti Abre a porta do seculcro Abre a porta do seculcro Abre a porta do seculcro Ainda se tu creres verás também a glória de Deus acontecer Jesus clamará ao Pai pelo amor que vem por ti Abre a porta do seculcro Ainda se tu creres verás também a glória de Deus acontecer Foi assim que fez comigo Olha só que linda história que aconteceu na verdade Lázaro Jás há quatro dias que estava sepultado E quantos e quantos nesse momento se encontram Nessa situação achando que tudo está perdido Mas Jesus é a solução Marta sofreu, chorou ao ter me sepultado Achava que tudo estava acabado Esqueceu do amor de Deus E esse amor é Jesus que também chorou Logo em seguida perguntou a Marta Se tu crer e verás também a glória de Deus Se tu crer e verás também a glória de Deus acontecer Jesus clamará ao Pai pelo amor que vem por ti Abre a porta do sepulto ordenará Pelo teu nome com certeza te chamar Foi assim que fez comigo Sai Lázaro! Se tu crer e verás também a glória de Deus acontecer Jesus clamará ao Pai pelo amor que vem por ti Abre a porta do sepulto ordenará Pelo teu nome com certeza te chamar Foi assim que fez comigo Foi assim que fez comigo Foi assim que fez comigo Rapaz, que coisa linda Não tem como esse programa não ser sucesso Se tu creres, verás a glória de Deus acontecer É isso aí Que coisa boa Estrear esse programa com esse momento lindo Com essa música linda Nos abençoando a todos da casa Quero lhe agradecer Eu é que agradeço por essa parceria de Galna de hoje Que eu venho dizendo que você é uma joia rara Que Deus tem colocado nos meus caminhos Você faz parte da minha história Com certeza E estamos aqui para somar Estamos aqui para alegrar Trazer uma mensagem de fé Uma mensagem de esperança Para muitas pessoas nesse momento Que estão desesperançosas Mas digo o seguinte Você não perca as esperanças Tem gente que diz o seguinte Que a esperança é a última que morre Mas só que a esperança é Cristo Jesus E essa nunca morre Com certeza Pois é gente Quero agradecer a todos vocês Ficaram com a gente Nesse momento lindo de estreia Gratidão total A todos que fazem essa casa maravilhosa Ao diretor geral O nosso querido Daniel Furtado Daniel Furtado Randa Teixeira Maravilhosa Essa grande produtora Luiz Salvatore Com a gente aqui também na produção A Cuquinha Que está em casa Em breve está aqui nos ajudando Muito ok Então vem muita coisa boa Vem muita coisa boa aqui para a gente Um abraço para a Ciano A Uri Nogueira também Um abraço para você meu grande Todo mundo ligadinho Na estreia desse programa E é isso aí Entra lá também No Instagram Tá bom Deixe seu recado Para a gente Se gostou Se está gostando do programa Deixa seu recadinho Para a gente lá No Instagram Grupo Lente Digital Tá certo? Em breve vamos lançar quadros novos Aqui para você também Nosso quadro Para fazer a festa Vai continuar aqui também O nosso quadro Solidário Vamos ter também aqui E na Casa do Artista também Vamos fazer a entrevista Nas Casas dos Artistas Olha só que maravilha Vai ser bom demais Vai ser bom demais Então o programa tem tudo para explodir Com vocês aí de casa Tá bom? Compartilha E obrigado mundão Porque esse programa é para o mundo Aqui direto do estúdio Do grupo Lente Digital De comunicação De Fortaleza para o mundo Vamos terminar dançando Com música E com muita alegria Tegas Moreira Calma aí Tua rede social Rapidinho Eu ia só colocar Tegas Moreira Você vai para o Facebook Vai para o Instagram YouTube Esse nome aqui Só eu tenho Tegas Moreira Salta aí Até quinta que vem Um beijão Valeu minha gente Vamos nessa E essa aqui é um abraço especial Meu querido amigo Josimar Josimar Alves Também faz parte aqui Da Lente Digital Sucesso Essa também faz parte Do meu CD Sou grato a ti Senhor Agradeça a Deus Sou grato a ti Senhor Por minha libertação O meu passado foi em meio Com a escuridão Pensava ser alguém Dono do meu nariz Mas pobre e miserável Cego no me fiz Mas Jesus se deu inteiro O meu passado é meu favor O meu passado pesado Ele então se tirou Ele é o sol que brilha em minha vida Tristezas e vícios O meu passado é meu amor O meu passado é meu amor O meu passado é meu amor Mas Jesus se deu inteiro E nós vivemos uma vida E nós vivemos uma vida de cabeça para baixo E nós vivemos uma vida Pensava ser alguém Pensava ser alguém Pensava ser alguém Dono do meu nariz Mas pobre e miserável Cego no me fiz Mas Jesus se deu inteiro Para a minha própria vida Para a minha própria vida Mas através da cruz A luz apareceu E me arrancou das trevas Diz o que o meu Hoje vou te dar uma nova vida Mas Jesus se deu inteiro O meu passado é meu favor O meu passado é meu amor O meu passado é meu amor Ele então se tirou Ele é o sol que brilha em minha vida Tristezas e vícios não tem mais O coração ódio tudo ficou pra trás Jesus saroculou minhas feridas Jesus saroculou minhas feridas Jesus saroculou minhas feridas Jesus saroculou minhas feridas Jesus saroculou minhas feridas